Boa noite, irmãos. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Nós vamos estar meditando. Eu cheguei algumas partes da música que a gente está meditando na letra. E, às vezes, fazemos as pessoas dançando, mas não prestamos atenção na letra da música. Então, nós vamos estar falando a respeito de alguns formos. Eu trouxe como tema Jesus, o verdadeiro Natal. Então, nós vemos que, nessa época, muitas pessoas comemoram o Natal de uma maneira. Uns comemoram o veneno, outros comemoram fazendo festa. Mas, verdadeiramente, o dono da festa, que a gente falou na semana passada, ele fica de lado. Então, nós, às vezes, estamos fazendo a nossa festa, se alegrando com os nossos familiares, mas Jesus, ele fica em segundo plano. Então, é como se a gente estivesse fazendo uma festa com uma pessoa de idade. Eu fui numa festa com uma pessoa de idade, que tinha vários convidados, e aquela pessoa estava lá, a turma tinha se divertido, comendo, bebendo, e aquela pessoa que estava lá, a dona da festa, estava ali de lado. E, de repente, ela levantou da mesa, ela saiu em volta da mesa todinha e deu um abraço em cada um. Então, Jesus, ele quer fazer isso conosco também. Ele é o dono da festa. Ele quer que nós nos importamos com ele, porque ele foi o principal álbum da nossa salvação. Então, nós vamos ver ali o primeiro ponto. Então, nós vamos estar lendo todos juntos, para a gente estar lendo em uma só voz, aquela profecia que Isaías fez, e ela se cumpriu. é a linha do nascimento de Jesus. Vamos lá. 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 querido Deus, maravilhoso Senhor queremos te agradecer por essa oportunidade, por tudo que já vimos aqui por tudo que já vimos aqui, oh Deus por tudo que já vimos aqui, foi mencionado Senhor, que o Senhor te deu para que hoje nós pudéssemos ter vida Senhor, ele viria em abundância obrigado Senhor, porque o Senhor Deus ouvou com a sua palavra Deus, depois que o homem pecou o Senhor Deus ouvou com a sua palavra que seu Filho viria para nos salvar e te agradecemos porque o Senhor é fiel, Pai às vezes somos falhos diante de Ti muitas das vezes são falhos diante de Ti, Pai mas o Senhor continua fiel até por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai muito obrigado Senhor por essa oportunidade fala Senhor nos nossos corações usa o Senhor como instrumento para que a Tua palavra possa ser mencionada aqui nesta noite assim nós oramos a agradecida em nome de Jesus, Amém pode se assentar então nós tivemos essa profecia de Isaías depois os irmãos podem ler em casa esse versículo porque ela tem uma dupla profecia esse versículo aconteceu mesmo no livro de Isaías no capítulo 8 onde o povo de Judá estava ali em perigo então ali nasceu o filho de Isaías e Deus voltou a colocar o nome daquele filho que significava Deus conosco e essa profecia também ela também é válida para a vida de Jesus então os irmãos lê em casa prestem atenção que essa profecia era uma dupla profecia ela serviu tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento o nascimento de Jesus vamos para o primeiro ponto então aqui Jesus na primeira música que foi cantada pelos adolescentes o mundo andava em trevas então nasceu ele nasceu para iluminar as trevas nasceu o Salvador nasceu o nosso bem então ele nasceu para iluminar as trevas porque nós vivíamos em trevas nós andávamos no pecado e sem solução nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos perigos então Jesus ele nasceu para que nós pudéssemos ter luz e ele veio para que nos tirasse dessas trevas nós éramos como pessoas pessoas vivas que estavam mortas então Jesus nos veio para dar para dar essa luz para que nós pudéssemos enxergar aquilo que Deus tinha proposto para nós porque Deus ele propôs para que o homem vivesse eternamente mas diante das suas farmas da sua desobediência o homem adquiriu a morte e hoje nós temos que passar por esse processo para nós ser salvo nós temos que passar pelo processo da morte então Jesus ele veio para que iluminasse iluminasse o nosso caminho para que Deus compreendesse que realmente ele é ele é a luz que nos direciona para a salvação nasceu o nosso reino realmente ele é o nosso reino ele veio porque já estava foi determinado que no trono de Judá não faltaria um reino então ele foi o último reino o último reino ali da linhagem de Judá e ele é o reino é o reino dos reis e senhor dos senhores então ele vem e ele continua sendo o nosso reino ele continua sendo o nosso reino e ele vai vir para reinar eternamente então está se esperando se cogita muito na volta de Jesus até está marcado entre o dia 21 de janeiro mas que até já prolongado no mês de março ou no fevereiro ou mais que Jesus já voltava o ano que vem mas sabe que com essas especulações nós fazemos muito risco de estar nos acomodando vai que esse indivíduo ele acerta o dia que Jesus voltar e nós ficamos despreparados o pastor foi pregoso na semana passada e nós devemos estar vigiando então nós não devemos nos descuidar da nossa vida espiritual então nós temos que estar sempre preparados porque Jesus ele vai voltar para reinar eternamente e nós vamos estar ali juntamente com ele aqueles que realmente entenderam o propósito que Jesus tem que Jesus tem na vida dele porque para que nós possamos estar reinando eternamente com Deus nós primeiramente precisamos aceitar como salvador de nossas vidas somente isso é um ato muito simples é nós levantarmos a mão para Jesus e aceitá-lo como salvador de nossas vidas então o segundo ponto nós vimos aí a caravana a caravana dos magos que o anjo do Senhor anunciou aos magos para que ele fosse ver aquele que tinha nascido aquele que ia ser o que ia dominar os reis do mundo então aqui nós vemos que os magos os magos eles eram pessoas simples pastores e ovelhas e o anjo anunciou aqueles pastores pastores que eram pobres e ali caminharam para ver aquela droga que ali estava acontecendo era uma caminhada muito longa e ali eles a música serviram que a caminhada fácil não será um refrão da música que cantava aqui então eu falo para cada um de vocês para mim também que a nossa caminhada para chegar até Jesus não vai ser fácil é uma luta constante mas vale a pena nós estarmos caminhando em direção a nossa nova Jerusalém porque os magos eles foram lá não importaram com a distância mas eles foram lá para ver o nascimento de Jesus e ali eles depositaram depositaram ali alguns presentes alguns presentes que eles levaram ali e eu tive dentro o significado do ouro do ouro do incenso e da mira então aqui simbolicamente nós podemos ver que o ouro representa a sua realeza e realmente ele era rei mesmo e veio para reinar então ali o ouro foi depositado ali aos pés de Jesus para que pudesse ali simbolizar a grandeza daquele menino que estava nascendo naquele dia então o incenso era usado no tempo para simular simbolizar a oração que chega a Deus então era uma maneira que eles faziam para estar simbolizando aquela oração que chegava aqui a Deus então e também a mira significa o embalsamento Jesus quando ele morreu ele foi embalsado com a mira e então tudo se se completa quando eles levam esses presentes tem o seu significado tiveram o seu significado agora nós fazemos uma exegese exegese desse versículo nós vemos que o ouro era um presente para o bem então estava ali dignificando a sua autoridade e também o incenso ele significava um sacerdote e Jesus ele foi rei e foi sacerdote e também a mira significava também profeta então Jesus ele foi esses três requisitos ele foi rei sacerdote e também um profeta ele foi o anunciador da palavra do pai tudo que o pai tomou que ele fizesse ele fez então ele anunciou a palavra e foi anunciou até a morte para que nós pudéssemos ter essa realidade que nós temos hoje estarmos aqui adorando esse Jesus então nós temos essa oportunidade esse é um grande privilégio nós estarmos aqui é um grande privilégio então às vezes faz o domínio não levamos em conta o privilégio que nós temos estar aqui adorando esse Jesus que vem para nos dar a vida então o próximo ponto seria a terceira música é Natal então o objetivo do seu nascimento é a primeira vez nos salvar então o objetivo de Jesus era nos salvar eu creio que houve ali uma uma assim uma uma reunião entre a tridade que Deus ele estava ali para falar o homem o homem pecou quem que vai quem que vai salvar o homem vai tecar quem que vai quem que vai salvar esse homem vai haver uma 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 salvação que tem que haver a morte tem que ser perducada então Jesus ele disse a eu vou morrer por eles eu vou morrer por eles aí depois eu tenho que voltar para a glória que eu tenho que Deus é o começo do mundo aí quem que vai quem que vai ficar aí aí o Espírito Santo me levantou e falou assim eu fico além de eu ficar eu ainda vou habitar no coração de cada um deles então hoje nós vemos que tudo isso foi que aconteceu então ele veio para nos salvar foi um branco de Deus porque ele sabia que o homem ia se perder então ele veio para nos salvar e veio também para nos dar vida nova toda vez quando nós aceitamos Jesus nós temos vida nova nós estamos renovados nós deixamos de ser aquele velho aquele velho homem então nós passamos a ter vida nova ele veio também nos trazer ali que ele veio trazer do povo mas ele nos trazer veio trazer para nós também a paz porque quando a gente não tem assim alguém para nos orientar nós ficamos desorientados e Jesus não veio trazer essa paz porque antes de nós ter esse conhecimento nós eram pessoas desorientadas nós não tinha não tinha assim determinada consciência de fazer aquilo que era certo nós agíamos por nós mesmos mas a partir do momento que nós nos colocamos na presença desse Jesus ele veio e nos dá essa paz hoje nós temos a tranquilidade nós podemos estar resolvendo as coisas mais difíceis com a paz que Jesus nos deu e ele veio também trazer para nós esperança essa música essa música trouxe todos esses revizinhos e ele veio trazer esperança diz as pessoas aí fora diz o ditado a esperança é a última que morre mas a esperança de Jesus ela nunca morre quem espera de Jesus nunca morre porque a esperança de Jesus ela é séria assim como Deus cumpriu cumpriu com a cumpriu com a sua sua promessa de mandar o seu filho para morrer por nós ele também vai cumprir aquilo que ele determinou para cada um de nós a salvação ele deu para nós também o perdão se Deus fosse dar para nós o que nós mereciam nós mereciam o que? a morte mas ele teve tanta misericórdia que nos perdeu ele disse que mesmo nós estávamos perdidos mesmo assim a vida ele morreu por nós então ele nos perdoou as vezes as vezes podemos falar mas poxa eu não tenho tem muitas pessoas que eu vejo falar eu não tenho mais salvação eu já fiz tanta coisa errada na minha vida eu acho que eu não tenho mais solução tem Jesus Jesus pode dar a solução Jesus é a nossa solução ele nos perdoou mesmo nós somos pecadores transgredindo as leis de Deus mesmo assim ele veio para estar nos danos de perdão e também veio para nos transformar hoje nós podemos falar que nós somos transformados porque ele veio para nos dar uma nova vida ele veio estar aqui nesse ponto ele veio para nos transformar na nossa vida para mudar mudar a nossa condição de pecador para a condição de ser alcançar a santidade eu sei que vai ser muito difícil alcançar a santidade é muito difícil mas o Espírito Santo que ele deixou para habitar o nosso coração e ele se vai direcionar para estar na força da santidade basta nós ceder a nossa vida ao Espírito Santo quando nós começamos a ceder a nossa vida para o Espírito Santo as coisas começam a acontecer na nossa vida